Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de piratas E galera, o seguinte, eu nasci aqui e tava dando uma olhada que tem um negócio esquisito ali embaixo Não era pra ter esse vidro aqui, eu tô pensando, pensando não, achando que eles fizeram uma base subterrânea E por comparação eu percebi que tipo, o outro pessoal ali, eles tão muito avançado, tipo, eles tão muito na frente Porque eles tem uma basezinha bonitinha ali, tranquilo, eu sei que não é grande coisa, mas pelo menos ele tem Ali tem a ponte que vai até o coração e eles tem um negócio ali embaixo E o que veio na minha cabeça? A gente tipo, não tem nada, e eu lembro que eu tinha colocado uns blocos aqui, alguma coisa Ó, tá exatamente aqui, eu não sei se vai ter mais perdido por aqui Mas tipo, eu tinha muito pedra, madeira, essas coisas que eu acho que eu perdi o suficiente Bom, eu queria começar a fazer o que? Começar a fazer um esboço de uma ponte, exatamente Eu queria fazer uma ponte que ligasse ali e outra ponte que ligasse ali Então eu acho que eu vou fazer um negócio reto, puxando pra cá Que é pra gente poder fazer essa nossa ponte Só que como tipo, eu não tenho muita madeira, eu vou ter que fazer um negócio meio reto E daí depois eu vou ter que fazer um negócio meio normal E o servidor tipo, as vezes não ajuda, então vai ser um negócio um pouco complicado Eu sei que basicamente, vocês queriam ver, tipo, vão ter muitas pessoas que querem ver o construindo E tem um pessoal que não quer ver Então mano, eu vou fazer o seguinte É... vocês digam aí nos comentários, tipo, quando a gente for construir alguma coisa Se vocês querem ver ou não Mas pra começo agora eu vou acelerar Porque tipo, eu acho que é muito chato ver uma pessoa construindo Então tipo, eu vou deixar no modo acelerado Porque se for pra ver o negócio já, tipo, ver acelerado que é mais bonitinho Mas... é mais... é melhor E mano, então vocês vão ver o negócio aqui, ó Tudo rapidão e eu construindo tudo igual o The Flash Vocês não estão entendendo? Calma aí, vocês vão ver Basicamente deu um pouquinho de trampo Eu falei que eu ia acelerar o vídeo, mas tipo, eu fiquei, mano, muito tempo fazendo isso aqui Eu acho que não seria algo bacana de colocar isso no vídeo Então simplesmente, eu deixei do jeito que tava, mano Eu até fiz uma outra picareta porque a minha acabou aqui Mas é o seguinte, mano Eu não desci tudo aqui pra baixo porque ia ser muita pedra E eu, tipo, não consegui colocar tudo ainda O problema é esses mobs Vou... eu esqueci de colocar tocha, mano Mas eu vou dar um jeito O coi já caiu aqui na água Já era, filhão, já era, filhão Deixa eu só colocar essas tochas aqui em alguns lugares Que tipo, pra parar de nascer mob Porque senão vai ficar... tem essa situação, mano Eu tinha esquecido esse detalhe Mas basicamente eu coloquei as pedras aqui Que vão, tipo, ser os pilares que sustentariam a ponte Porque, obviamente, vocês sabem que o Minecraft não precisa disso Tipo, o bloco ficar flutuando aqui Pode ter um bloco lá na lua que ele vai ficar flutuando Tipo, não precisa que nada sustente ele Mas fazer o que, né? Eu sei que você vai falar da gravidade lá na lua Mano, você me entendeu É o seguinte, mano Depois eu vou fazer isso aqui Eu tô indo, primeiramente, com calma É claro, né? Porque, tipo, a gente tem que ir com calma A gente tem que saber fazer as nossas coisas com um pouquinho mais sabedoria Eu depois puxo a ponte pra lá Porque, obviamente, eu não vou puxar agora E eu fiz uma ponte meio que reduzida Por causa que, sei lá Às vezes o pessoal pode usar essa ponte pra vir direto pro nosso barco Eu não sei se depois a gente vai destruir Mas, enfim Meu intuito agora é fazer o que? Eu preciso fazer um abrigo melhorado em relação àquele ali Mas por que eu preciso fazer um abrigo melhorado? Porque é o seguinte Basicamente, aquilo ali não tá dando conta De armazenar todos os itens que a gente tem É... De ideia Eu vou sugerir pro nosso clã Que é o Jim Ou pros meus amigos Tanto faz Que a gente faça algo embaixo da terra Não aquele lá Porque aquele lá, obviamente, tá muita amostra Mas fazer um negócio aqui, tipo Subterrâneo No meio da água Exatamente Porque ficar nessa situação aqui Tipo, só esse espacinho Não tá dando muito certo Não Bom, o que eu vou tentar fazer? Eu andei pegando umas madeiras aqui a mais Umas coisas a mais E eu, tipo, não gastei todas as pedras por causa disso Eu quero fazer um local maior aqui Pra gente poder guardar os nossos itens Porque, tipo Ficar do jeito que tá aqui Não vai dar muito certo não, mano Sério Não rola Não rola de jeito nenhum Só preciso dar uma abertura nesse recinto aqui Pra ficar um negócio mais supimpo Um negócio mais bonito Um negócio mais funcional Porque senão não vai dar Não, ele tá ferrado Mas basicamente é isso Eu só preciso tomar as medidas circunstantes E ver realmente onde tudo vai ficar certinho Pra ficar um negócio melhor Eu tinha uma ideia De fazer, tipo, uma sala Por mim Por mim mesmo Porque, tipo, a gente vai ter muitas dungeons pra enfrentar E o que eu queria fazer? Eu queria fazer, tipo, uma sala de... De armaduras Eu não sei se vocês concordam isso comigo Mas, tipo, é... Colocar aqueles armor stand Que basicamente O que aquilo faz? Aquilo lá tem como você deixar a armadura aqui em pé Bonitinha, tipo Ela mostra Entendeu? Eu acho que você entendeu Tipo, eu queria fazer um negócio aqui Como se fosse uma sala de troféus Tipo, um negócio mais bonito Um negócio mais bacana Que, sei lá Me daria mais um ar de agrado Então, mano Eu só tô aumentando isso aqui Só pra colocar os baús Pra, tipo, ter mais coisas e tal E se eu não me engano Agora ir pra cá Eu só quero fazer um círculo Que circule Obviamente É um círculo Ele vai circular alguma coisa, né? Mas que ele, tipo Ele faça o quê? Ele... Ele abrace o coração aqui Pra gente meio que ficar em volta Isso aqui é tipo uma... Uma... Uma fortalezinha, vai? Tipo, é a nossa defesa Porque, mano É... A gente precisa guardar os itens Não adianta querer ficar Segurando o item até... Sei lá Sabe quando Pra... Porque, mano A gente precisa de itens novos A gente precisa explorar A gente precisa fazer as coisas E como não tem mochila aqui, backpack Essas coisas A gente tem que fazer o que a gente tem Como a gente tem baú Vai ter que ser no baúzinho mesmo E torcer pra que dê tudo certo Porque se der tudo errado também Fica tenso Mas vora lá, mano Eu sei que as coisas estão indo aqui Estão... Estão... Estão indo Estão indo daquele jeito Mas a gente conforme o tempo Melhora Obviamente não vai ser isso aqui O projeto definitivo Definitivo da nossa base Ah... Porque... Até porque A base tem que ser algo Que a gente tem que decidir em conjunto Não pode ser apenas decidido Por uma pessoa Porque, afinal A gente tem um capitão E esse capitão É aquele que vai ser... Que vai tomar as decisões Do nosso grupo aqui Mas... É... Enquanto isso não acontece Eu tô fazendo isso aqui Tipo, só um negócio provisório Não vai ser um negócio final Um negócio que a gente, tipo Vai usar E, mano Eu preciso fazer o que? Eu preciso da escada Ah, tá As escadas estão aqui Pra se fazer um negócio parecido Com esse aqui E, tipo, ficar Aqui, ó Pronto Temos um lugarzinho Um lugarzinho melhor Eu só preciso fazer uma porta aqui Porque senão Vai entrar gente Que não é da nossa conta Aqui dentro Não Porque eu quero... Nossa senhora Colocou bem a porta, hein, João? Nossa senhora Perfeitamente perfeito Mas, ó Pronto Tá aqui bonitinho Só preciso colocar os baús Aqui Calma aí Deixa eu dar uma pegada Aqui Pronto Ah... Eu acho que 16 baús Já são Suficiente Deixa eu só colocar 2 aqui 2 aqui Esse aqui já pode ser uns baús duplos Aqui também pode ser um baú duplo Aqui Aqui E tem mais baú perdido por aqui? Tem Tem mais baú perdido por aqui? Pronto, mano Tem muito baú Muito baú mesmo E eu tô vendo que, tipo, ninguém depois vai Por preguiça mesmo Vai fazendo... Mas eu vou conversar Eu mesmo comprometo a fazer isso A quebrar A trocar os itens Fazer tudo Porque... Sei lá Eu sou uma pessoa Que tem que ter organização Senão eu não consigo conviver Num lugar assim Mas pronto, ó Bonitinho Colocamos todos os nossos baús aqui Na verdade eu coloquei os baús aqui Pra começar a guardar os nossos itens E ter uma coisa Melhor Pelo menos uma fortaleza aqui Na verdade O Marco já colocou As turrets dele aqui Que isso, querendo ou não Vai ajudar muito a gente E elas estão aqui pra proteger Depois eu falo pra ele colocar Melhor aqui Proteger Mas basicamente eu gostei Do resultado Tipo, vai dar pra guardar Muitos itens E eu basicamente Eu tomei uma decisão Meio que... É... Desesperadora Bom, primeiramente Eu vou guardar todos esses itens aqui Que tipo, não tem nenhuma funcionalidade Pra mim Nesse momento Vou levar essas coisas pra lá Pra lá Eu preciso deixar esses machados Porque a gente nunca sabe O que vai utilizar Pronto, só faltou comida aqui, né João? Se não, gordo sem comida É tenso Mas basicamente agora A gente tem uma ponte Um lugar pra gente correr De lá pra cá E ser muito mais eficaz Ainda mais que eu tenho Essa skill aqui Que faz eu correr Muito mais rápido Então tipo, isso aqui É um jato pra mim É um foguetão E eu tenho uma dúvida Qual que é o level máximo Que a gente consegue chegar É... Com a nossa classe Que no caso Eu tô no level 15 E eu não sei qual que é Então basicamente Eu vou lá, mano Tipo, eu não vou fazer nada demais Eu só vou olhar Eu não tô cometendo nenhum crime Eu não cometo crimes Gente, vocês tem que entender isso Eu só quero ver Qual que é a ideia O que que eles fizeram Como que eles estão ali Porque basicamente É... Eu não vou... Eu não posso roubar Eu só quero ver Como é que tá ali Eu não vou abrir nada Pra ser bem sincero Porque tipo É uma coisa que eu tenho que saber Tem que ter surpresa Dos itens do pessoal ali Eu basicamente Só vou entrar lá Pra ver qual que é a ideia Tipo, se eles estão fazendo Algo mais profundo Se aquilo ali é só um chamariz Alguma coisa do tipo E tem uma turret aqui Eu não sei De quem que é essa turret não Mas meu amigo Eu não faço a mínima ideia Mas tá, ó Tem aqui a pontezinha Que eles fizeram Hum... Isso aqui é um abriguinho deles E onde... Ah, é... Eu acho que é aqui, velho Provavelmente deve ser aqui Onde que leva Pra debaixo da água De onde eu tava vendo ali Da nossa base É, é exatamente aqui Nossa Tá bem castigado Aqui embaixo E eu tô vendo que fazer um negócio Bem lá na profundeza Vai ser complicado Lá nas águas Porque... Ah, é... Água ferra tudo o rolê Mas basicamente Eu acho que tipo Tá tudo certo E ficou bem estranho Esses negócios Sem os pilares ali Mas, mano O nosso coração ali Tá com... Tá bem mais ou menos Bem mais ou menos E bom O que que o pessoal Falou pra mim? O pessoal falou o seguinte Falou pra mim Fazer o que? Falou pra mim entrar Nessa dungeon Porque aquela dungeon É muito boa Eu não vou entrar nela Eu vou fazer o que? Eu rapidinho aqui Vou entrar de novo Na dos orcs Mas você deve estar se perguntando Nossa, João Pra que que você vai entrar De novo na dos orcs? Porque basicamente Falta... Vocês estão vendo aqui Conjuring E essa aqui Magic bots Não sei o que Eu preciso do que? Eu preciso melhorar A minha armadura Tipo... Eu preciso de uma armadura melhor Querendo ou não Eu preciso de algo muito melhor Pra tipo... Porque eu preciso completar Essa armadura Não dá pra ficar do jeito que eu tô E caramba Assim você me ferra hein bruxinha E eu vou tentar ser um pouquinho Mais rápido Um pouquinho mais ligeiro aqui Pra que? Pra acabar isso aqui rápido Pegar minhas armaduras E vazar o mais rápido possível Daqui Então vamos rápido Tem essas traças aqui Que eu vou ignorar Esses bichos feios E mano Vamos continuar Porque eu tô vendo Que a dungeon ela reseta E isso é muito bom Porque a gente pode usar isso aqui Pra farmar itens E veio uma túnica Que eu acho que tipo É... Não deve ser utilizável pra mim Esses aqui Que eu acho que devem Dropar coisas Ó... Esse aqui já dobrou Outra varinha pra mim Isso é muito bom Esse... Se não me engano Deve ser os orcs magos Opa Já morreu outro aqui Já morreu outro aqui Já tá morrendo isso aqui Pronto Pronto mano Tá morrendo tudo E bom que dá pra farmar Um monte de machado Um monte de coisa Nisso aqui Eu tô dando força pros bichos Não é pra dar pros bichos não João Outra calça Mano Eu tô vendo que não vai vir Nada que seja interessante Pra mim Olha Veio outro peitoral Tá vindo as coisas aqui É... Acho que não Não tá vindo nada De interessante Pro Joãozinho aqui não Fih Deixa eu só matar Esses filhas da mãe aqui Que eles tão destruindo tudo Sai Mano Dá pra parar e desbugar Eu não tô Aí me bateu Bateu Desbugou Mano Eu vou ficar flicando aqui Até a morte Porque assim também não dá Assim também não rola Não rola de jeito nenhum Tá Deixa eu só pegar esse capacete aqui Tranquilo E já vou enfrentar o rei orc Porque eu não tô de novo Opa Vem uma sharp Eu acho que isso aqui Deve dar mais dano Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vamos usar o nosso efeito Aqui de novo Vamos lá Orc king Vem pra cá Vem pra cá Nossa senhora Ferrou a situação Ferrou Tira isso aqui de mim Tira isso aqui de mim Não tô vendo nada Eu lembro que tem umas skills aqui Que tipo Aí é essa Fica dando dano ne... Ah Tem muito bicho mano Tem muito bicho Usa isso aqui em mim Vai Vai João Rápido 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 Mata esse orc king Rápido Que ele tá te dando muito dano Vai Vai Usa de novo em mim Eu não posso usar Vai 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 Pronto Matei Matei Será que ele dropou alguma coisa dessa vez Que seja útil pra mim? Vamos ver Estamina Estranha Não dropou nada Que seja útil pra mim Mas pelo menos a gente Reivindicou a nossa armadura E... Basicamente Basicamente foi isso que a gente tinha pra fazer Agora eu só preciso me matar de novo Que é pra eu poder voltar Lá No nosso coração Pronto Perfeito É... Eu acabei morrendo Porque eu sou o único jeito que eu arrumei de sair da dungeon Mas basicamente a gente passou Porque matamos o rei orca Agora eu preciso analisar É... Eu preciso arrumar um jeito Mais eficaz De defesa Eu preciso ter mais ou menos uma ideia Bom O interessante aqui de arrumar Nessa nossa base Seria tipo fazer algo pra pegar comida Porque comida obviamente é algo muito importante Eu tenho umas cenouras ali Que a gente pode utilizar É... Eu deveria matar mais alguns zumbis Ou... Eu não sei não Acho que eu vou encontrar Mas eu preciso encontrar batata Provavelmente eu vou encontrar Em vilas E batata é algo muito bom Pra gente poder estar plantando Então basicamente Eu teria É... Que arrumar comida aqui Porque... Mano Eu vou ser a faxineira aqui da casa E eu não sei se basicamente Seria interessante A gente fazer algo lá pro fundo Vamos ver Vamos ver Talvez eu faça algo mais escondido Algo mais estratégico Ou que nem a gente tinha feito Uma tática de deixar isso aqui Só como distração E eu não sei Basicamente O que a gente vai fazer Vamos deixar as nossas coisas aqui Depois eu arrumo um lugar secreto Pra gente guardar os nossos itens Em alguma das ilhas Ou lá embaixo mesmo Eu vou ver o que eu vou acabar fazendo É... Vai ser algo mais... É meu Então mano Vai ficar isso... É... Ainda em aberto Pra gente decidir O que a gente vai fazer Depois a gente tem que pegar Muitos recursos Pra começar a fazer o nosso... É... Navio Aí sim A gente vai poder proteger O nosso coração Então basicamente Eu vou arrumar uma tática melhor Mas provavelmente Eu faço um caminho Que venha por baixo Em vez de fazer essa ponte Essa ponte só seja tipo Algo de distração Depois eu quebro aqui E ela faça ali Então depois eu vou fazer O caminho subterrâneo Enquanto isso Eu vou fazendo Melhorando esse nosso abrigo Melhorando as nossas coisas Mas basicamente A nossa fortaleza Tá melhor A nossa fortaleza Tá protegida A nossa fortaleza É... Tá evoluindo A gente tem pelo menos Um lugar pra colocar As nossas armaduras aqui Que vai acabar O que eu vou fazendo Porque se alguém precisar De armadura Tem aqui Calma aí Deixa eu colocar Tudo isso aqui pra cá Perfeito 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 Opa Isso aqui é bom pra mim E eu acho que tem um magic aqui Nossa senhora Eu tô parecendo um docinho Mano Ai ai Mas a gente tá Pelo menos full magic E deixa eu dar uma olhada Caramba Acrescentou muita coisa E basicamente Eu tô quase chegando No level máximo Eu não sei qual é o level máximo Das classes aqui Mas basicamente Logo logo eu chego E... Eu vou ser o melhor Priest aqui E vamos ver qual vai ser A da nossa classe E caramba A gente tá com bastante vida Mano 41 corações Isso Isso é muito bom Mas... É... Depois eu vou melhorar Esse nosso abrigo E eu preciso Na verdade Eu acho que eu já tô Forte o suficiente Pra entrar na dungeon Do Nether E eu acho que vai ser isso Que eu vou tentar fazer Mas mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A playlist da série Tá aí na descrição Então clica aí Pra acompanhar todos os vídeos Da série Não se esqueça De se inscrever no canal Clica no botão vermelho Aí embaixo E de me seguir Em todas as redes sociais Que eu sempre Tweeto alguma coisa por lá Faço alguma coisa por lá E é isso Não se esqueça De clicar no botão vermelho Aí embaixo E do lado Tem um sininho A campainha Que é pra receber as notificações Ainda mais que o YouTube Tá bugado E eu vou começar a postar Três vídeos logo logo Então esse foi o jeito mais fácil De você estar acompanhando o canal Enfim galera Eu vou indo nessa Um abraço e até a próxima E fui